E na Câmara de Vereadores de Cuiabá, CPI do Paritó, que investiga o suposto pagamento de propina ao prefeito Emanuel Pinheiro, continua suspensa, aguardando decisão judicial. Em dia de sessão ordinária, o plenário estava completamente vazio. Mas não foi por falta de quórum. A sessão foi aberta e suspensa por 30 minutos. É que os vereadores foram convocados para uma reunião a portas fechadas no gabinete do presidente da casa. O vereador Justino Malheiros. O assunto, ninguém sabe. Não foi revelado pela assessoria de imprensa da Câmara. Esgotado o prazo da suspensão, um novo surgiu. Outra suspensão. Era a continuidade da reunião. Pelos corredores da casa, o assunto principal é a suspensa CPI do Paritó, que aguarda resultados judiciais. O vereador, Diego Guimarães, já tinha conseguido uma vitória no judiciário, diante do mandado de segurança impetrado pelo vereador, que rendeu a suspensão dos trabalhos da CPI. Com a alegação de que nove vereadores da base aliada do prefeito, acenaram um pedido de ingresso na CPI, após o pedido de instauração dela. O juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho entendeu que a composição da CPI tem a legalidade duvidosa. Nós impetramos o mandado de segurança, que teve a liminar prontamente atendida pelo juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública aqui de Cuiabá, no qual ele reconheceu haver aparente manobra por parte da base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro, com o intuito de prejudicar as investigações e defender o prefeito dentro da comissão parlamentar de inquérito. E nessa liminar, ele suspende a participação de Adévar Cabral e Mário Nadaf dentro da comissão parlamentar e, por consequente, também suspende o andamento da comissão parlamentar de inquérito. A nossa intenção com esse mandado de segurança é restabelecer o que preceitua o nosso regimento interno, que diz que serão escolhidos como membros da comissão parlamentar de inquérito aqueles vereadores que inicialmente assinaram o requerimento, ou seja, até o protocolo, e não aqueles que posteriormente, em uma manobra anunciada, velada e denunciada pelos vereadores da oposição, assinaram o requerimento com o claro intuito de tomar conta. Só que a Procuradoria da Câmara, posteriormente, também ingressou com o recurso, junto ao Tribunal de Justiça, contra a decisão que interrompeu o trâmite da CPI do Paletó. O jurídico do Parlamento tenta provar a existência de vícios processuais na decisão do magistrado em favor do vereador Diego Guimarães. A Procuradoria tenta apontar que há legalidade no ato do presidente. Nós contestamos isso, muito embora respeitemos a tese jurídica ventilada pela Procuradoria, sustentando nossos argumentos de que essa manobra não pode ser aceita e não pode persistir, sob pena de que toda e qualquer CPI intentada dentro da Câmara Municipal, ela seja fulminada no futuro por uma manobra de quem não queira investigar, por exemplo, querendo defender o Executivo. Por enquanto, a CPI fica parada. Se a Justiça indeferir o pedido da Procuradoria da Câmara, ela retornaria com nova composição de membros. Sairiam os vereadores da base aliada ao prefeito Emanuel Pinheiro, Adevair Cabral e Mário Nadaf. Sendo que o presidente da Câmara, Justino Malheiros, teria o poder de indicar novos membros, com a diferença de que existem rumores de que Justino teria rompido com a base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro.